Fala rapaziada, pra você que não me conhece, meu nome é Yuri e hoje vamos conversar um pouquinho sobre Bitcoin, cara. BTC tá se segurando como pode ali no pontinho de 20 mil dólares, então vamos conversar um pouquinho sobre isso ao longo do vídeo, vamos lá. Então vamos lá rapaziada, vamos dar início aqui ao vídeo de hoje. Hoje a gente vai conversar bastante não só sobre Bitcoin, mas também sobre análise gráfica. Eu vou fazer alguns vídeos ao longo do dia mostrando algumas análises também de outras criptomoedas, beleza? Então vamos conversar um pouquinho agora sobre o Bitcoin, cara. A gente tá vendo aqui que ele acabou de fazer o rompimento dessa linha de tendência de alta, né, aqui mais ou menos no dia 26 e começou a engrenar em uma movimentação de baixa rumo ao fundo aqui por volta dos 20 mil dólares. A gente vai conversar sobre isso logo logo, tá? Antes disso eu quero dar o foco principal pra falar sobre notícia, cara. Como eu falei pra vocês no último vídeo, né, a gente falou dos mineradores que estão se sentindo bem impressionados porque o preço do Bitcoin está chegando muito próximo ao preço médio deles. Então pra não ficar no prejuízo, eles estão meio que sendo obrigados ali a fazerem toda a venda, correto? E aqui, cara, a gente continua vendo notícias ao longo da semana falando exatamente a mesma coisa. Por exemplo, isso aqui é uma notícia de dois dias atrás aqui da JP Morgan, tá? Que eles fizeram ali uma pesquisa e estão mostrando que de fato os mineradores estão se sentindo bastante pressionados e estão despejando a Bitcoin a rodo, tá? Pra você que não sabe, cara, o que isso significa é basicamente o seguinte, tá? Conforme eles vão despejando, né, Bitcoin no mercado, isso significa que a gente pode estar bem próximo de um fundo como aconteceu nas últimas vezes. Então esse é o tipo de notícia que a gente tem que ficar de olho, correto? E por que a maioria desses mineradores estão desesperados, cara? Pelo simples fato que a maioria deles fazem muito empréstimo justamente pra poder expandir o próprio mercado. E você imagina só, cara, o investimento todo que eles fizeram, não só, né, do bolso deles, mas também com empréstimo, agora eles estão vendo ali o preço do Bitcoin passando do preço médio deles, ou seja, né, eles têm um preço de custo, eles gastaram, sei lá, vamos supor, 20 mil dólares pra produzir, né, pra minerar aquele Bitcoin, tirando todo o empréstimo e tudo mais que eles têm que pagar e agora eles estão vendo o preço abaixo ali de tudo que eles gastaram. Então eles ainda têm que pagar empréstimo, têm que fazer isso e aquilo, então eles são meio que obrigados a realmente fazerem essa venda, tá? Eles não podem, em hipótese alguma, deixar o preço desgarrar, ou seja, eles estão com preço médio em 20 mil e eles vão tão vendo ali o Bitcoin a 18, 17, 16, eles não podem fazer isso que aí eles vão quebrar de vez, tá? Então é por isso que eles estão literalmente despejando no mercado, certo? Essa é basicamente a noticiazinha que eu queria passar. Existem várias outras notícias também, cara, como por exemplo, no dia de ontem a gente viu o mercado inteiro caindo. É claro que o Bitcoin também tá caindo, né, ao longo desses dias, mas a gente viu também o mercado inteiro caindo. Então, pô, as bolsas dos Estados Unidos caíram todas, até porque a gente tá vendo que tá dando problema lá com a Tree Arrows Capital, que eu também já falei pra vocês, né, nos vídeos anteriores, que seria ali um grande fundo cripto que tá quase quebrando lá de Wall Street. Então isso tá acabando, né, gerando ali uma onda de queda no mercado inteiro. E além disso tudo, a gente ainda viu no dia de ontem, né, essa notícia ridícula aqui, que um dos grandes investidores e apoiadores do Bitcoin Cash está simplesmente devendo 47 milhões de dólares aqui à corretora CoinFlex. Inclusive, o CEO da CoinFlex travou todos os saques, expôs o cara no Twitter e tudo mais. Enfim, uma novela desgracenta e a gente tá vendo que existe caloteiro em tudo o que é lugar do mundo, literalmente. Mas vamos lá, cara, vamos fazer uma análise do Bitcoin nesse exato momento pra gente ver o que tá rolando. Vamos lá. Então vamos lá, rapaziada, já estou aqui com o gráfico maximizado na tela. Eu tô pelo tempo gráfico de uma hora que eu quero mostrar pra vocês todas as minúcias de movimento que tem acontecido nesses últimos dias, beleza? Primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, né, a gente tá vendo que ele acabou de fazer o rompimento de toda a linha de tendência de alta bem bonita que ele tava se formando nesses últimos dias. A gente viu aqui, mais ou menos no dia 26, né, ele fazendo o rompimento e agora ele engrenou em uma movimentação de baixa horrorosa, né? Ele já tá aqui pelo seu segundo pivô de baixa, então a gente tem o primeiro pivô de baixa aqui e agora ele acabou de formar o segundo pivô de baixa a caminho da região aqui dos 20 mil dólares que é onde ele tá brigando nesse exato momento, beleza? Então, a movimentação recente é bem feia e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O rompimento dessa linha de tendência também mostrou pra gente alguns pontos muito importantes que esse ativo está respeitando e ele mostrou, mais uma vez, que são pontos importantes de fato. Como, por exemplo, aqui o ponto de mais ou menos 21 mil dólares, tá? Por que eu tô falando mais ou menos? Porque a gente tem que botar sempre o ponto como se fosse uma região e não um ponto específico, né? A gente tá vendo aqui, por exemplo, essa linha que eu acabei de marcar tá mais ou menos aqui próximo dos 20 mil e 800. Então, se a gente for arredondar, a gente pode falar que isso aqui seria a região de 21 mil dólares, beleza? Então, a gente consegue ver que era um ponto já importante aqui atrás pra história do ativo, né? Foram vários topos anteriores, ele respeitou várias vezes aqui atrás e também era um fundo anterior. Além disso, agora ele fez mais uma vez aqui, ó, o respeito dessa região antes de fazer, de fato, o rompimento dela a caminho aqui dos 20 mil dólares, beleza? Além disso, cara, vamos falar também agora da regiãozinha de 20 mil dólares, porque é muito importante e eu sei que tem muita gente aí que tá na dúvida sobre o que fazer nesse exato momento, né? Se vale a pena a gente comprar aí agora ou não. Cara, vamos utilizar aqui uma análise baseada em lógica mesmo, tá? Caso ele faça o rompimento dessa região aí nesse exato momento. Olhando pra história do ativo aqui, a gente consegue ver algum ponto que é muito importante pra ele conseguir segurar? A gente consegue, tá? Então, o primeiro ponto seria justamente esse topo anterior aqui, que é mais ou menos na região de 19 e 500. Então, a gente tem aqui, né, o ponto desses topos anteriores, que também foi o ponto desse fundinho que ele fez aqui anteriormente no dia 19, certo? Só tem que, cara, sendo totalmente sincero, toda a movimentação que ele tá fazendo nesses últimos dias, né, também ali junto com todo o mercado caindo, não é só o Bitcoin. A gente não pode botar essa culpa nesse momento, só no Bitcoin. A gente tá vendo que o mercado inteiro tá caindo nesses últimos dias. Então, ele tá sendo influenciado por toda a macroeconomia que está em um cenário de queda, certo? Então, dito isso, cara, é bem provável que ele não venha a segurar na regiãozinha de 19 mil e 500, caso ele faça o rompimento dessa região. Isso aqui já parte de análise gráfica. Isso aqui é mais análise lógica do que qualquer outra coisa, tá? A gente tá vendo que ele tá fazendo aqui, ó, uma linha de tênis é de baixa, bem bonita aqui agora. Então, cara, é bem provável que ele não venha a respeitar essa região aqui de 19 mil e 500, caso ele faça o rompimento agora da região de 20 mil dólares, tá? E aí que tá. E, Uri, então você acha que ele vai segurar aonde? Cara, pela lógica aqui, é bem provável que ele venha a testar os fundos anteriores, que é por volta da regiãozinha de 18 mil dólares. Então aí você vai falar, pô, Uri, você acha mesmo que ele rompendo os 20 mil aí, ele vai ignorar totalmente a barreira aqui dos 19 mil dólares e vai ser jogado diretamente aqui pro fundo anterior? Sim, cara, baseado, né, no histórico do ativo aqui, eu literalmente creio que é isso que venha a acontecer, caso ele venha a fazer, de fato, o rompimento dessa regiãozinha aí agora dos 20 mil do Leta, beleza? Então, já respondendo aí a pergunta da maioria da galera que tá fazendo agora, né, pô, vale a pena comprar o Bitcoin agora nos 20 mil dólares? Cara, olha só, vale a pena? Vale porque eu sempre falo, né, o Bitcoin tá num ponto interessante de compra, então se você não entrou no ativo ainda, vale a pena você comprar, vale a pena você também fazer um preço médio nesse momento na região, não significa que ele não vai continuar caindo. Olha a movimentação feia que ele tá apresentando pra gente nos últimos dias, tá? O que que eu tenho que esperar acontecer aqui no Bitcoin pra estar comprando ele de uma forma um pouquinho mais segura, vamos dizer assim, tá? Cara, a gente tá vendo que nesse momento ele está em uma microtendência de baixa, né? Eu tô pelo tempo gráfico de uma hora, então isso aqui é o que aconteceu basicamente nos últimos cinco dias. Ele tem caído nesses últimos cinco dias e ele tá formando uma microtendência de baixa. Então, o que que eu tenho que ver acontecendo, né, de forma positiva pra estar comprando ele da forma correta? Cara, eu tenho que ver toda essa microtendência de baixa sendo desconfigurada. E como que eu vou ver isso acontecendo? Cara, quando você vê, por exemplo, o rompimento não só dessa linha de tendência de baixa, mas também desse topo de referência anterior, que é por volta da região de 21 mil dólares, tá? Então, se você ver essa movimentação acontecendo, você vai esperar, é óbvio, né, o pullback desse movimento pra você estar comprando ele de forma positiva quando ele formar o que a gente chama, né, de pivô de alta, que é toda essa movimentação bonitinha aqui, positiva pro ativo, beleza? Cara, é isso que você tem que ficar esperando nesse momento pra estar comprando ele de uma forma mais segura. Agora, repetindo mais uma vez, Yuri, eu quero comprar o Bitcoin dos 20 mil, vale a pena? Vale a pena pra quem quer ajustar preço médio, pra quem não comprou ainda e pra quem quer fazer hold. Agora, se você é daqueles caras que compra um ativo e todo dia vai ficar olhando ali pra ver se tá ganhando dinheiro ou não, você vai acabar passando sufoco à toa, porque a gente sabe que a movimentação toda, além de toda, a tendência macro do ativo é de queda e a tendência micro também, a micro tendência do ativo também está de baixa. Então, se você comprar agora, é bem provável que ele continue caindo na sua cara. Se você quer comprar pra hold, vai valer a pena, mas você não tem que ficar todo santo dia olhando pra ver se você tá perdendo ou ganhando. Hold é focado no longuíssimo prazo. Ou seja, você tá comprando hoje pra largar ano que vem, pra largar no final do ano ou alguma coisa desse tipo, beleza? Então, cara, basicamente a análise de hoje é essa, tá? Antes de finalizar, eu vou estar mostrando pra vocês uma forma de você conseguir comprar Bitcoin diretamente na sua Metamask sem passar por corretora nenhuma e diretamente também por Pix, cara, que é utilizando o serviço da LupePay aonde você consegue comprar o WBTC, né? E agora eu vou explicar pra vocês como que funciona mais ou menos ali a LupePay pra você que não conhece. Então, rapaziada, pra você aí que ainda não conhece o serviço da LupePay, eu vou estar explicando pra vocês exatamente como que funciona. É basicamente uma plataforma aonde você consegue comprar e vender criptomoedas diretamente na sua Metamask pagando por Pix. Cara, sem mistério nenhum. A plataforma é muito simples de ser utilizada e nesse momento que eu tô fazendo o vídeo, cara, os caras já trabalham com mais ou menos 1.900 tokens que você consegue negociar dentro da plataforma. Então, você tem uma variedade gigantesca, não só de token, mas também de criptomoedas e também de tokens de jogos NFTs. Então, por exemplo, cara, se você quiser comprar o token do BombCripto, você consegue comprar o Bitcoin diretamente na plataforma pagando por Pix e ele vai cair na sua Metamask sem você precisar fazer swap nenhum, cara. Ele já vai cair o Bitcoin bonitinho ali. Então, pra você também que não quer ter muito trabalho, então não sabe mexer muito como é que funciona as corretoras e tudo mais, também é bem simples de ser utilizado, certo? Além disso, você consegue também trabalhar com a venda de criptomoedas dentro da plataforma. Então, eu vou te dar um exemplo. Você tá ali com 500 reais em BNB na sua Metamask, mas a sua corretora está com o saque travado. Você não tá conseguindo sacar aqueles BNBs pra sua conta bancária. Você pode chegar aqui na LupePay, você pode vender esses BNBs para a LupePay. Muito simples, cara. É só você conectar a tua Metamask aqui, botar exatamente quanto que você quer vender. Você vai botar as suas informações ali de Pix e automaticamente eles vão fazer ali o depósito na sua conta, cara. Sem problema nenhum. É uma plataforma que já está no ar já tem alguns meses, né? É uma plataforma muito grande no mercado. Inclusive, cara, a gente tem aqui informações, né? Sobre todo mundo que está por trás do projeto. A galera é totalmente pública. E é uma plataforma que vale muito a pena a gente ficar de olho, porque acaba ajudando ali a vida de muita gente, beleza? E além disso tudo, cara, a plataforma ainda oferece um jeito de você rentabilizar com a plataforma sem fazer nenhum tipo de investimento, né? Eles trabalham aqui com um sistema de indicação. Então, conforme você vai indicando os seus amigos, né? Se o seu amigo utilizar mais de 50 reais dentro da plataforma, você vai estar ganhando 20 reais de volta dentro da sua Metamask. Então, como vocês estão vendo aqui, cara, é uma plataforma que tem bastante token. Então, você consegue comprar aqui BUSD, BNB, Ethereum. Você consegue comprar bastante token. Bem interessante. Vale a pena você ficar de olho. E, cara, basicamente o vídeo de hoje era para falar um pouquinho sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte aí, compartilha, se inscreve no canal. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.